E aí meus amigos, carro tá carregado, venço numa bucha, meu Deus do céu, aí, nunca mais que eu não vim pra lá desses bag na minha frente, Deus do céu, isso aqui não tem perigo de entortar, Diô, ah, isso aqui não tem perigo de entortar, preciso botar cinto, será, acho que não, é, vamos encher de cinto, meu Deus do céu, olha os partidos, ficou, Você tá doido, só por Deus, não sei nem como é que eu vou amarrar isso aqui, hein, como é que você amarrar isso, vou botar lá no por fora de manhã, sei lá o que que eu vou fazer, meu Deus, tá tenso, passar cinto, não vou passar cinto, nada, só acorda, tinha que passar de cinto antes, não sabe por Deus, Ah, graças a Deus, temos, estamos arrochando o carro já, temos aqui no Mauá, só pegar o rodanel e dá, tô morrendo da fome, já quase, já quase duas horas, tô cagado da fome, tô cagado de fome? Não tem nenhum lugar pra comer, tô vendo que eu vou chegar no rodanel, não vou achar nada pra comer, olha, e depois que entrar no rodanel, só na hora de pegar a réis pra achar alguma coisa pra comer, é, só por Deus, tu é louco, desanimador, opa, tô morrendo, tô desanimado, tô, tô na bag, Ai, vamos se jogar, né, descarregar a Giza, a Emerson vai descarregar isso aqui amanhã, não sei, vamos ver. Fala, meus amigos, aí, ó, estamos aí na rodovia Red Spittencourt, a rodovia mais badalada do sul do Brasil. Deixa eu avar esse meu parabriso, porque tá foda e destruído, rua doida. Ai, 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 ai. Temo aí, pelo que eu vi, a carga não mexeu, vamos ver, né? Vou parar no meia-oito pra, pra tomar um banho. Se inscreve. Se inscreve. Tomar um banho e vou sair só de noitezinha, porque... Para arriscar sair cedo e ficar preso no quarto, é computado aí. Cara, que escureceu, quase. Já é 3 e 15 já. Só temos que ir tomar um banho ali, dar uma enroladinha e depois se largar. Pelo que a Emely falou, vai descarregar amanhã, parece? Vamos ver, né? Se descarregar, tá boa. Aí, não sei se é o local legal, tem que trocar a mola ali, tem que avisar o março. Trocar a mola da dianteira quebrada. Ai, ai. Aí, estamos chegando no meia-oito aqui, tá? Tomar um banho aqui, antes a bike foi... A bike foi certeira, né? E depois, dá ali, pra não levar ali. Aquele ali não tá nervoso. Vem embora. Capaz de alguém incomodar ele ali, né? Ó. Sentado. Cairninha ficou até boa de curvar, achei que não ia ser ruim, que não ia desgraça, mas é boa, né? Dá pra se botar nas curvinhas. Vamos ver, vamos ver. É, meus amigos, chubarada, velha, tá? Tá com tudo? Senta, dois. Mais é chuva. Ai, ai, ai. Mas tem aí, ó, roxando. Vamos lá, é uma hora, quase. Chegando represa aqui, agora. E a descarga vai ser lá perto do ponço, lá. Aí eu vou dormir lá. O Tampico amanhã cedo vai passar lá pra deixar os boletons lá pra mim. Ele pegou aqui a Emiliana hoje. Aí eu vou posar lá. Pra pegar amanhã cedo. Aí depois ir pra descarregar. Aí eu, não sei se eu vou carregar amanhã, não sei lá. Se eu tenho que trocar aquela mola, né? Dei que amanhã comer feriado. Não sei se... Ai, que portinha lisa. Não sei se... Se troca amanhã, né? Se eu consigo trocar amanhã. Não sei se o Marcos vai querer carregar também, cara. Com a mola quebrada, sei lá. Avisar lá, dizer... Falei, ó, tá quebrada a mola. Uma pena. Vamos ver amanhã. O que que ele vai querer ir dar. Se tiver a mola aberta, com certeza vai trocar, né? Se não tiver, nem sei se vai carregar. Se vai trocar aqui pra ele, tá ligado, sei lá. Amanhã é outro dia e nós indo, entende? Cê tá doido. Só sei que eu vou só pra chegar lá, não. Não posso botar pra dormir. Com essa chuvinha ainda aqui. Nossa Senhora. E tá doido. Cê tá doido. Tchau, tchau.